Música O sentimento negra, a doença alçada Seu amor ainda é tempo, tudo Daquele momento até eu esperei você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei que o culpado de não ter você Música Música Legenda por Sônia Ruberti